Olá gente, tudo bem? Começando então aqui mais um vídeo gente Mas então a gente vamos continuar aqui lutando aqui né gente Bom, como vocês já perceberam, o vídeo mais evoluídinho aqui Eu vou apagar no livro 38, Prime Aplave 39, Charizard 43 Os dois eu decidi não usar, certo? Vamos ver, se a gente já lutou com essa aqui acho que no último vídeo né Tem o B2 de botoqueiros, eles são feios E a gente tem aí Você é perfeito, acho que o B2 de botoqueiro é bonzinho E vamos lá Ah, não acredito nisso, ainda bem que eu coloquei o Prime Aplave junto com o Machopio Hitmonlee Os dois anti-lutadores não vai adiantar muita coisa, mas nós vamos Bom, Vaporel, Aurora Beam e Aroace Não fui muito efetivo Agora eu sou a Aurora Beam Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, vamos lá Chute um Para vez O que passou a jogar em um time Aroace Nossa golpe crítico no Ra침 e monli é legal, vamo lá exponei o porco, ganhou com 130 vai pegou com 130 a gente derrotamos então aqui um Ron e a Mei encontro-se com os armas certo? vamo aqui sabe o que é legal? trocar as pokémon vamo lá vamo lá vamo ver que ela vai ter aqui pra gente vou atalhar vai roporo wait eu não lembro se eu já estava nesse tipo mas a gente conseguiu a Aurora Beam ok acho que já tinha mostrado pra vocês no vídeo é um ataque tipo gelo e muito bom eu já usou ban club mas ataque falhou usar a mordida ah pra não ficar gastando poderes mais fortes vamos usar um Kick Attack aqui só pra derrotar então com o Kick Attack 33 derrotamos aí seguimos 480 estamos quase chegando ao level 40 lembrando que a gente vai chegar até o level 40 antes de chegar ao ginásio pra não sofrer punições certo né ó bom já que a gente não encontrou muita coisa vamo dar uma explorada aqui pra cima da cidade ver se a gente encontrou alguém aqui a aqui a Safari Zone vamo diretor Slowpoke sabe muito sobre Pokémon ele ainda tem alguns fotos de Pokémon raros existentes apelidamos diretor de Slowpoke você sabe ele tem um olhar vago como o de Slowpoke diretor Slowpoke entrou mas não consegui entendê-lo acho que ele tem um problema nossa nossa gente vamos aqui ler ver diretor Slowpoke está rio na promoção agora tem que chegar você tem que fazer a Safari se conseguir ele dar um bom prêmio vamo lá bom a gente tamo aqui vamo usar pra cortar essa com Cut Duck Drill então eu vou manter o Duck Drill e o mas por causa das coisas vamo aqui acho que aqui em cima vai ficar a Zona Safari vamo entrar é aqui mesmo vamo entrar bem-vindas a Zona Safari valeu pra poder jogar o Safari Game yes gostará que esse respiro recebi trinta pokebolas é o que é bom? o que é? a gente pegou um... o que é bom? o que é bom? Esse botão é muito show gente! Ele é psíquico! Esse botão é muito bom, um botão é psíquico! Uma Leaf Stone! Uma pedra ótima! Ah, eu perdi tempo já gente! Pode ser que você... O DUDO Bom, a gente não fica aqui enrolando as horas do VQ Eu nem lembro qual é o caminho correto, pra você ter ideia Consegui encontrar um Full Restore O quanto já pegou? Eu já estou até cansado Peguei um Changer Estou cansado dessa diversão Bom, a gente tem alguns passos que a gente vai poder dar Tá, depois do tempo a gente vai encerrar nos passos aqui Só que aqui no fundo a gente vai achar Surf Mas um pouco Bom, peguei um DUDO Vou pegar um Pocobontão Lá Dudu Não 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 Vamos lá, vamos ver se O Nidorino também é um Pocobontão muito bom Claro Para o próximo Nós precisaríamos pegar aquele primeiro Pocobontão Que eu tive um Exector Não sei como é que chama agora Eu não vou ficar aqui enrolando minha hora não Acredito que eu encontrei aqui que lá Meu Deus Errei o caminho Não Não vai dar tempo para eu chegar até o Surf Pelo jeito Depois eu dou uma olhada no caminho Nossa Um Lindorino Vão lá Qual é que aconteceu eu errar o caminho? Ah, não vou ficar também enrolando Eu não lembro o caminho então gente Aqui eu estou dando tipo na A Eu sei que no fundo eu já tinha chegado a ver o mapinha E aí não sei se é aqui que eu tenho que chegar então esquece, não é que não olha lá só que dessa vez a gente espera um pouquinho aí que eu vou ter que ver o mapa enquanto isso eu vou dar uma olhada no mapa rapidão pronto gente, voltei aqui vamos lá né vamos entrando aqui, bom primeira coisa que me falaram aqui entrando aqui, segue a direita total e sobe aqui vindo aqui pega o morrinho e sai desse lado saindo desse lado tu pega esse morrinho vem pra castes saindo aqui a gente vai achar um pokémon se você quiser o dedo a gente já tem então vamos usar só um run aqui e rapidamente saindo daqui nossa gente vai acontecer vamos tentar pegar esse aqui que esse aqui eu gosto dele se a gente pegar a gente pegou se não pegar a gente pegou se não pegar a gente pegou precisava pegar mais um ai né legal né bom agora é subir e aí 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 não é aqui vamos voltar rapidamente oh meu Deus isso é mais pokémon eu não vou pegar esse endereu não nem quero vambora ver se dá tempo de chegar com os passos aí acho que vamos tentar subir lá não era aqui que teria que vir sim acho né e aí e aí e aí tá já nação para as sete um parte da cintura nação para as sete 70 vou tentar pegar o 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